Olá meninas, hoje eu vim aqui de novo gravar a tag isso ou aquilo, quem que me tagueou foi a Larissa Um beijo Larissa pra você Eu não ia gravar esse vídeo hoje porque eu tava com uma alergia aqui na ponta do meu nariz Tava muito vermelhinho, mas como eu melhorei mais, então eu vim gravar pra vocês, espero que vocês gostem Vamos lá, primeiro vamos falar sobre maquiagem Bronze ou blush? Eu prefiro blush, acho que pra mim fica melhor, bronze eu não gosto, eu nunca usei Máscara ou delineador? Com certeza máscara, deixa o olhar mais aberto, então eu não sei ainda usar delineador, então com certeza máscara Corretivo ou base? 100% corretivo, é pra cobrir minhas olheiras que eu tenho bastante Sombras coloridas ou neutras? Eu prefiro sombra colorida, eu adoro sombras rosa, amarelo, lilásinho, claro, eu gosto de sombra colorida Compactas ou soltas? Eu prefiro compactas, eu uso mais compactas, solta eu só tenho uma sombra solta da NYX, mas eu quase não uso Pincel ou esponjinha? Eu adoro pincel, eu acho que ele deixa um acabamento melhor na maquiagem Agora eu vou passar pras unhas Impala ou risque... Impala, risque ou colorama? Eu não uso esmalte Quando eu tava no Brasil, eu usava qualquer... qualquer marca dessas Dependia muito da cor, então eu não tenho preferência Escuras ou claras? Claras, eu acho que deixa a mulher com ar mais feminino assim Eu gosto de unhas claras Compridas ou curtas? Compridas, nossa eu acho linda a unha compridas Pena que eu não tenho, só tenho bem pequenininha Com florzinhas ou sem florzinha? Ah, com florzinhas, eu adoro florzinhas Agora vamos passar pro corpo Perfume ou body splash? Com certeza é body splash Usar no dia a dia eu uso bastante Perfume eu uso mais nos finais de semana Body butter ou hidratante? Com certeza hidratante eu uso bastante Sabonete em barra ou líquido? Líquido Melhor marca para banho? Eu acho o Dove Os sabonetes da Dove deixam a pele bem hidratada Eu acho a linha Dove muito boa Agora vamos passar pra cabelos Cabelos enrolados ou lisos? Ah, eu acho lindo o cabelo liso assim Enrolado tem mulheres que ficam bonitas também com cabelo enrolado Mas eu acho que liso Liso, com certeza Claros ou escuros? Cabelo Ai, tem cada mulher linda com cabelos escuros, claros Pra mim tanto faz esses dois, gente Tanto faz o escuro como o claro, eu acho bonito Depende do cabelo Coque ou rabo de cavalo? Ah, eu gosto de rabo de cavalo Eu uso bastante no verão Spray ou gel? Ah, eu acho que spray, né? O gel deixa uma textura muito... Eu não gosto da textura como o gel deixa no cabelo Eu prefiro spray Cabelos curtos ou compridos? Tem mulher que fica bonita de cabelo curto Mas tem mulher também que fica linda de cabelo comprido Então... Os dois eu acho legal Depende do rosto de cada mulher Como que fica o cabelo Eu acho bonito Perguntas aleatórias Sol ou chuva? Eu prefiro sol Verão ou inverno? Com certeza inverno Inverno deixa a... A gente mais... Eu adoro inverno Porque a gente não fica suado A gente... Pra dormir é melhor Fica naquele friozinho Eu adoro Primavera ou verão? A Nenê precisa falar Primavera, né? Eu adoro flores Coisas coloridas Então na primavera É a estação do ano Minha preferida Chocolate ou baunilha? Prefiro chocolate Mas eu não sou muito fã de chocolate também Mas eu como de vez em quando Então meninas As perguntinhas foram essas Espero que vocês tenham gostado Das minhas respostas E... Vou taguear Cinco meninas Vamos lá Vou taguear A Cindy A Deise A Rassaldania A Tati E a Thaís Eu vou deixar o canal delas Aqui embaixo E eu quero ver vocês Respondendo essa tag E aí meninas E quero agradecer mais uma vez Pelo carinho de vocês comigo E um enorme beijo pra vocês Espero que gostem Até o próximo vídeo Bye, bye Tchau 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 Tchau